Se os transtornos de personalidade são causados por necessidades emocionais que de alguma forma não são atendidas na infância, são causados por traumas, por privações, por acontecimentos marcantes ao longo do nosso desenvolvimento, quais são os traumas, então, que causam o transtorno de personalidade borderline? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, sem enrolação, já quero passar direto para o primeiro acontecimento, que é muito comum, mas antes, só convido você que não é inscrito, a se inscrever aqui no meu canal e ativar notificações para receber vídeos sobre comportamento humano, sobre transtornos de personalidade e curiosidades do universo da psicologia como um todo. Então, indo direto ao ponto, para o primeiro acontecimento, talvez o mais relevante, mais impactante, é alguma forma de abuso. Não só aquele tipo de abuso que eu não posso dar detalhes aqui no YouTube, mas vocês sabem do que eu estou falando. Infelizmente, é muito comum na vida de pessoas que, de alguma forma, desenvolveram o transtorno de personalidade, mas maus tratos em geral. Negligências, privações, abuso de violência física, todos os tipos de abuso, assim. De um modo geral, as pessoas que desenvolvem o transtorno de personalidade tiveram alguma experiência de abuso. Tem alguns estudos que falam que é mais comum, infelizmente, é mais comum, de um modo geral, os abusos serem interpretados por figuras de confiança, sejam cuidadores, pais, mães, parentes em geral, ou pessoas que frequentam a casa. Mas, em muitos casos, já tem estudos e relatos de profissionais que trabalham com pacientes com esse diagnóstico, muitas vezes não são os cuidadores que cometem o abuso. Mas, o simples fato deles não acolherem a vítima, então, a criança foi vítima, de repente, na escola, teve algum acontecimento de uma pessoa totalmente aleatória, enfim. Ela tentou comunicar isso para o pai ou para a mãe, e ela sentiu que ela não foi devidamente ouvida, não foi respeitada, ou, de repente, ela foi até culpabilizada. Isso também é comum em pessoas que vão desenvolver mais tarde esse tipo de transtorno de personalidade. Mas, óbvio, né, gente? Antes que vocês fiquem com a impressão, assim, que a gente está culpando, né, sempre querendo dizer que se você olha para uma pessoa borderline, necessariamente você está vendo uma pessoa que passou por esse tipo de situação, a gente pode pensar de forma mais abrangente nos outros acontecimentos que eu vou mencionar aqui nesse vídeo. Então, sendo um deles também extremamente comum quando a pessoa é exposta a formas instáveis de cuidado. Pessoas que trabalham com a teoria do apego, que entendem a teoria do apego, do Bowlby e outras formas da psicologia se reportar a esse assunto, costumam dizer que os indivíduos com transtorno de personalidade borderline, eles vão ter aquele apego chamado de apego desorganizado. Um apego instável, um apego em que a criança não tem uma referência saudável de receber amor, receber cuidado e receber proteção. Pegando aqui a teoria do Jeffrey Young, da terapia do esquema, que por sinal, ela tem na sua base teórica e epistemológica, ela tem uma fundamentação importante também na teoria do apego, a gente poderia dizer, então, que a pessoa que desenvolveu o transtorno de personalidade borderline, ela foi uma criança que não teve a sua necessidade emocional de vínculo seguro devidamente atendido. A necessidade de vínculo seguro, eu falo em alguns vídeos e falo também nos meus atendimentos, é uma necessidade muito relevante para o nosso comportamento e para a forma que nós aprendemos a nos relacionar com as pessoas. Nas pessoas que desenvolvem transtorno de personalidade borderline, é normal que os comportamentos de cuidado, os comportamentos de vínculo que deveriam suprir a necessidade de vínculo seguro, eles são instáveis. Então, não é que a criança não é amada pelos cuidadores, é que, de repente, hoje, ela recebe um tipo de amor, ela recebe um tipo de carinho, um tipo de estabilidade emocional. Só que amanhã, aquela pessoa que convive no ambiente da criança, seja o pai, seja a mãe, uma figura próxima, enfim, de repente, no dia seguinte, a pessoa está com um humor completamente diferente e a criança vai pedir um carinho, vai pedir um abraço, vai pedir um conselho, vai falar sobre um assunto que é interessante, para se sentir ouvida, se sentir acolhida. E aquilo que, no dia anterior, ela teria recebido afeto, agora ela recebe uma agressividade gratuita, um desprezo, uma aversão, um comportamento hostil. De repente, passam-se alguns dias, um comportamento semelhante, num contexto semelhante, ela não vai receber nem afeto e validação e nem desprezo. Agora ela recebe indiferença, alguém tentando evitar, tentando fugir. Então, é um estímulo de vínculo, um estímulo de cuidado completamente imprevisível e instável. A criança fica com essa referência e, não por coincidência, as pessoas com transtorno de personalidade borderline, elas costumam ter muito forte a dependência emocional. Como elas não tiveram, então, na sua infância, uma figura de afeto saudável, estável, previsível, a primeira pessoa que elas encontram ao longo da sua vida, elas criam uma dependência e elas ficam constantemente com medo do abandono, com medo da rejeição. A experiência da rejeição, como eu já falei em outros vídeos aqui, é sempre uma experiência que desorganiza muito o paciente com transtorno de personalidade borderline. E, por fim, uma outra coisa que é comum nas pessoas que recebem o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline é o sentimento interno, a interpretação de que elas estão sendo constantemente cobradas, criticadas e avaliadas. Veja o que eu estou falando, que é a interpretação. Pode coincidir com elas crescerem em um ambiente de alta cobrança, de alta rigidez, de baixa habilidade emocional e social para expressar isso para a criança, mas, às vezes, ela recebe carinho, recebe amor, recebe cuidado e ela está recebendo limite de forma realista. Só que se ela interpreta aquilo como uma punição, ela interpreta aquilo como uma agressividade, uma coisa que viola o cuidado dela e o bem-estar, ela pode vir a desenvolver características associadas ao transtorno de personalidade. Bom, eu falei que... Dei a entender que seria a última característica, mas, enquanto falava, eu lembrei aqui que eu percebi que eu não mencionei também um outro acontecimento que é muito comum na infância de pessoas que vão ter o transtorno de personalidade borderline, que é a necessidade emocional do limite sendo atendida também de forma traumática. seja porque a criança não recebe limite, então, ela é completamente negligenciada, ela se expõe ao risco, por conta disso, coisas ruins podem acontecer com ela, então, ela pode precocemente ser estimulada à sexualidade, precocemente ter contato com drogas, ela pode ter experiências que são traumatizantes, ou ela pode ter o limite comunicado de forma autoritária. Porque, veja, é claro que é importante, é claro que é saudável, e é claro que é papel dos pais zelar pelo cuidado e pelo bem-estar do seu filho. Só que a criança, ela não pode se sentir responsável pelo bem-estar do pai e da mãe. Ela pode e deve se sentir na obrigação de respeitar o pai e a mãe, de honrar o pai e a mãe, de respeitar as regras da casa. Agora, aquela criança que sente que ela não pode desobedecer o pai ou a mãe, porque se ela desobedecer, ela vai estar causando um trauma no pai ou na mãe, a mãe vai ficar profundamente triste, magoada com ela, vai ser uma decepção, e por isso ela não pode desobedecer aquilo que foi combinado, ela está sendo, de alguma forma, induzida a se sentir excessivamente responsável pelo bem-estar do outro. Ela pode desenvolver aqui um esquema de autossacrifício, infelizmente muito comum em pacientes com transtorno de personalidade borderline. Então, veja só, a criança tem que saber, se o meu pai e a minha mãe disseram que eu tenho que chegar em casa, o adolescente, por exemplo, meu pai e minha mãe falaram que eu tenho que estar em casa às nove da noite, às dez da noite, então a criança tem que aprender, o adolescente tem que aprender que aquele é o horário de estar em casa, horário de dormir, de acordar, ir para a escola, se arrumar e tudo mais, até aí tudo bem. Agora, não pode haver uma espécie de chantagem emocional. Olha, você tem que fazer isso, porque se você fizer o contrário, fizer algo diferente disso, talvez o seu pai e a sua mãe vão chorar muito, porque isso vai ser um trauma, uma decepção enorme na vida deles. Aí a criança fica angustiada, fica sentindo culpada, porque agora uma criança tem que lidar, entre aspas, se sente na obrigação de lidar com a responsabilidade de manter a estabilidade emocional de um adulto, uma inversão total de autorresponsabilidade, de maturidade. Infelizmente, acontece muito e é o tipo de coisa que está presente no desenvolvimento de pessoas com transtorno de personalidade borderline. Quero ouvir de vocês agora, se vocês já sabiam disso, já tinham lido sobre essa relação entre esses acontecimentos e o transtorno de personalidade borderline. E se ficaram com alguma dúvida também, por favor, deixem aqui nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.